Chico Xavier é viado A verdade é crua, a verdade é nua A verdade torce, a verdade estupra A verdade é puta, a verdade é puta A verdade trai, nem se incomoda A verdade grita, com poucas palavras A verdade artes, a verdade artes Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau Então era isso? O surpreendente Era tão óbvio, tão evidente Tava na cara, tava nos modos Tava na forma e era o bom senso Então era isso? Eu ia pensando, a mídia gritava Mentira, mentira! E eu me ligava e prosseguia Tranquilo e fugido Eu ia dizer Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau Decifra o enigma que eu te proponho O x do problema, a minha equação A linha de fuga, a minha miragem O meu oriente, o grande sertão Decifra o enigma, ando sozinho Eu tô mais distante do que mil jacões Pois, alô, malfau Eu continuo Tranquilo e sereiro Seguindo a canção Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau Então era essa a melodia Que te perturba os ouro dos morros Último gesto, a saideira O canto do cisto, a minha canção Então era essa a melodia Que te perturba a noite de sono Meu semelhante, meu companheiro Meu cumpade, meu irmão Tchau